Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o porquê nós temos uma certa necessidade de recomeçar. Porque o recomeço, ele é muito bem visto, né? Sempre que a gente passa por uma dificuldade. E o que nós aprendemos com isso? Infelizmente ou não, eu fui uma pessoa que tive que recomeçar algumas vezes na minha vida. Não recomendo isso pra ninguém, mas às vezes isso é necessário. Às vezes é o caminho mais fácil de você subir. É você descobrir como é o último lugar. Hoje eu ouvi uma frase de uma palestra que eu tava vendo, que o palestrante dizia, olha, eu fui pobre e eu não tinha vergonha, mas eu também não tinha orgulho. Hoje eu sou rico e eu tenho orgulho. E eu sei o que é amargo e hoje eu sei o que é doce e eu prefiro o que é doce. O que que eu entendo sobre isso? Eu entendo que você entendendo os dois lados, você sabe até onde você pode chegar. Quando eu converso com algumas pessoas, eu vejo que eu sou bem direto pra saber o amor que essas pessoas têm àquilo. Nesses dias um amigo meu disse, cara, acabei de me separar, agora eu vou alugar uma casa lá não sei onde. Eu disse, cara, posso te dar uma dica? Daí ele, o quê? Eu disse, vende teu carro. Ele, o quê? Eu disse, sim, vende teu carro. Ele, capaz, Marrone, nossa, tá viajando, eu disse, sim, vende teu carro. Sabe por quê? Porque tu vai estar em casa, vai chegar no trabalho, vai estar em casa ali de bobeira, vai começar a conversar com alguém. Onze da noite a pessoa vai dizer, ah, pois é, eu tô aqui sozinho. Tu vai dizer o quê, professora? Tô indo. Tu pega teu carro e vai. No outro dia tu acorda destruído pra trabalhar. E assim tu vai indo até tu perder tudo. É um ciclo. Mesma coisa com dinheiro, com droga e por aí vai. Então é interessante você entender que o recomeço ele te traz ao ponto um. E muitas vezes na vida é muito mais fácil você recomeçar do que você arrumar as coisas. Não é o correto. É mais fácil. Por quê? Porque arrumar dá um trabalho. Se você pensar num joguinho, eu que joguei muito tempo da minha vida, né, quando eu era adolescente, muitas vezes tu fazia um monte de coisa errada no jogo e era mais fácil tu ir lá, apertar o botão e começava de novo. Porque aí tu sabia já o inimigo que ia ter e aí tu ia pulando ele, sabe? Agora, quando tu tava lá sem arma nenhuma, sem vida, tu disse, cara, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou morrer no próximo inimigo. Então recomeçar é mais fácil. O que eu vejo de legal quando a gente recomeça? Eu vejo que a gente começa do zero. A gente descobre quem é que tá do nosso lado, a gente descobre quem é que nos apoia. A gente descobre exatamente o que nós podemos dar valor e o que exige mais de nós. Por que eu tô te dizendo isso novamente? Porque hoje talvez você ganhe 15 mil reais por mês e aí toda quarta-feira tem a noite da pizza na tua casa, todo sábado e domingo vocês vão pra praia, pra sei lá onde, e vocês curtem. E aí tu fala, cara, eu tenho uns amigos incríveis. Mas será que se tu ficasse sem dinheiro nenhum, esses amigos estariam por perto? Ah não, Marrone, as pessoas só querem tirar proveito. Não, mentira. Talvez as que estão próximas de você. Talvez esses teus amigos são reais. Só que quando tu não tem nada pra oferecer, só a tua vida, é mais fácil de descobrir quem é que tá do teu lado e quem é que não tá. A mesma coisa relacionamento. Cara, o que eu vejo de relacionamento que só tá dando certo porque as pessoas têm dinheiro é de outro mundo. Porque a pessoa pensa, ah, ele é chato, mas olha a vida que a gente tem. A gente tem dois carros, duas casas, um avião, um helicóptero. Ah, para, daí eu vou começar tudo de novo, eu nem sei o que eu vou fazer. Deixa. E se eu não tivesse o dinheiro? Será que as pessoas estariam ali, olhando um para o outro, dizendo, olha, eu sei que a gente perdeu tudo, eu sei que a gente fez cagada, mas assim, ó, eu tô aqui. E eu já limpei chão, eu faço faxina na casa dos outros, mas fome a gente não passa. Pode ficar tranquilo. Será que acontece isso? Eu acho que não. A maioria das vezes, pelo menos, não. Por quê? Porque a gente conquista as coisas pelos motivos errados. Esse é o problema. Cara, você pode viver como você quiser, é maravilhoso você fazer tudo o que você pode fazer. Só que eu vejo que se você conquistar as coisas pelos motivos errados, você não vai conseguir consertar depois. Quer dizer, vai ser muito difícil. Então, entenda que o recomeço é importante para que você tenha um ponto de partida. Quando você quer conseguir alguma coisa na vida, você tem que saber três coisas, né? Onde eu quero chegar, onde eu tô e qual a distância. É isso que eu tenho que saber. Cara, eu quero ser milionário. Legal. É um milhão de reais na conta que tu quer? É. Legal. Quanto que tu tem hoje? Ah, mas onde eu tenho mil? Beleza. Falta 999 milhões. 999 mil. Show. Quanto tempo eu consigo isso fazendo o que eu tô fazendo? São três perguntas. Cara, eu quero emagrecer. Mesma coisa. Quantos quilos eu quero ter? Quantos quilos eu tenho? Quanto tempo eu levo pra perder isso? É só essas três perguntas que te interessam. E agora, falando de vida, falando de processo, eu te diria o seguinte. Eu te diria que você precisa focar de verdade em saber quando recomeçar e o que levar com você. Como eu disse, eu recomecei várias vezes na minha vida. Não tem nada de digno, de uau, que legal. Só que quando você recomeça, você já sabe o que vem pela frente. Você sabe o que a falta de dinheiro traz. Você sabe o que muito dinheiro traz. Você sabe o que é ficar em casa trancado, sem atender ninguém, porque as pessoas vão te cobrar. Pode fazer com você. Você sabe o que é sair numa festa e todo mundo querer alguma coisa com você porque você tem dinheiro. Você sabe tudo isso. Então, quando tu chegar e dizer, não, não, obrigado. Eu já tô tranquilo. Ou tu fica em casa e legal. São só mais dois dias. Por que o Covid afetou tanto o mundo? Porque ninguém sabia o que esperava do Covid. Hoje as pessoas já sabem. Cara, se tu pegar Covid hoje, tu vai fazer o exame, tu vai ficar em casa 10 dias. Tu sabe que não passa, né? Quase certo que não passa pras crianças. Teus pais vão ficar longe. Tu vai pedir comida. Tá tudo certo. E lá no início, quando eu tava mostrando vídeos de pessoas morrendo, sendo jogadas em uns buracos, tu, meu Deus, se eu pego a Covid, eu morro. E aí tu pegou e disse, cara, não morri. Interessante isso. Por quê? Porque você não sabia o que esperar. Então, entenda que o recomeço, na verdade, ele é ir do início passando por grande parte de tudo aquilo que você já passou. Então, você sabe o que você vai enfrentar. É muito mais fácil você enfrentar aquilo que você conhece. Por que muitos relacionamentos são abusivos? Porque a pessoa, muitas vezes, pensa, ah, pelo menos eu sei como ele é. É só quando ele bebe, é só quando ela tá assim, é só quando ele tá assado. Ah, é só quando o meu chefe tá mal-humorado, é só quando o time dele perde. Por quê? Porque ele sabe que lá na rua vai ter outra pessoa, que talvez vai ser diferente, que vai doer mais, que ele vai ter que ficar com medo. Ali não. Ali ele, ah, tá tudo certo. Então, começa a pensar sobre isso, tá? E entenda o porquê que o recomeço é realmente necessário. E entenda se você realmente precisa viver esse recomeço. Se você realmente precisa viver isso. Entenda, consertar não é o mais fácil. Mas, talvez, preserve mais a sua vida. Mas, é o que a Bíblia, muitas vezes, quer dizer, na maioria dos casos, ela pede pra você fazer. Não termina o teu casamento, conserta. Não termina o teu negócio, conserta. Por que ele tá dizendo isso? Porque ele entende, sim, que o recomeçar pode ser um vício. Que o recomeçar pode ser mais fácil, porque você vai somente até o lugar que você já conhece. Que o recomeçar faz você perder tempo, faz você perder vida, faz você perder dignidade. Então, comece a entender esse processo. Será que você precisa recomeçar? Será que realmente não sobrou nada? Ou será que é um vício que você tá tendo? Então, entenda que o ser humano tem essa necessidade de recomeçar. Por quê? Porque ele vai do início, ele sabe como é que é o começo. O começo é mais fácil, as pessoas ajudam. E assim ele vai. Quando ficar difícil, se der um problema, ele volta de novo pro início e vai. Ele volta de novo. Então, entenda que o recomeço, muitas vezes, é um vício. Um vício emocional. De perder tudo, as pessoas te ajudarem. Teu pai voltar a falar contigo. Tua mãe voltar a falar contigo. As pessoas ficarem contigo com pena. E aí, tu, ah, todo mundo me adora. Aí, quando começa a subir, as pessoas, opa, para aí. Não vou mais ajudar, não vou mais dar mesada, não vou mais dar isso. E tu, meu Deus, e agora? Pensa nisso com carinho, tá? Pra que a gente possa conversar nos próximos vídeos. E eu vou te dar alguns exemplos de pessoas na vida que tiveram que... Na Bíblia, não. Na vida, não. Na Bíblia que tiveram que recomeçar com o que elas tinham, tá? E você vai ver como o final delas foi incrível. A gente tem a história de Ruth. Que o marido morreu. Ela não era da terra de Israel. E ela disse pra pessoa que estava com ela. Olha, a partir de agora, o teu Deus é o meu Deus. Pra onde tu for, eu vou. Ou seja, eu não vou voltar lá do início. Eu vou começar a continuar daqui. E ela acabou dando origem a Davi. Então, assim, é uma história incrível. Que se ela tivesse recomeçado, ela teria voltado lá pro ponto zero. E aí, as coisas teriam que continuar. Então, entenda que o recomeço, quando ele é bem feito, ele é, na verdade, um novo ponto de partida do momento que você tá. Tipo a Arca de Noé. Deus foi lá, recomeçou tudo, mas ele tinha já um casal, né? Com filhos. Todos os animais. Não foi um recomeço do zero. Ele sabia realmente o que tinha dado errado. E agora estava consertando. Então, não chega a ser um recomeço. É um ajuste. Recomeçar é explodir o mundo e dizer, bom, vamos de novo. Então, pensa nisso. Talvez seja um vício emocional que você tá tendo e que você não tá se ligando, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se puder, comenta aí, compartilha e curte o canal, tá bom? Valeu!